Nós entendemos como de fundamental importância para o desenvolvimento das lideranças do Oeste Catarinense. Então a gente já é o sétimo evento dessa natureza, o sétimo Seminário de Desenvolvimento de Lideranças e trazer o professor Pondé, que é um pensador crítico, provocador, que nos faz refletir sobre a liderança e o protagonismo, como construir o protagonismo para a construção dessa Chapecó do futuro. Nós temos muito orgulho dessa parceria com o Marista, desde a primeira edição do seminário, o Marista é nosso parceiro da realização do evento, e além de trazermos essas personalidades, pensadores, para toda a comunidade de Chapecó, é importante também que a gente está trazendo esses pensadores para os professores, para os educadores, porque os educadores são aqueles que estão formando os líderes do futuro. Então, nós começamos o Seminário de Desenvolvimento e Liderança com a intenção de juntar várias entidades para pensar as lideranças de Chapecó e região. A ideia era fomentar, e aí continua sendo, o processo de liderança e o desenvolvimento das lideranças para a região de Chapecó e para toda a região que congrega o grande município de Chapecó e todos os municípios vizinhos aqui da nossa região. Penso eu que logramos êxito, tanto é que hoje, no dia de hoje, temos o Rondé como uma referência que nos fará pensar e refletir os modelos de liderança que hoje temos e que nos fará aqui um momento de reflexão a partir desse momento. Do início do processo de desenvolvimento e liderança que imaginávamos desse seminário até hoje, tem um componente novo que é bastante significativo nos dias atuais, me parece que a inteligência artificial, me parece que o Pondé tem uma capacidade explicativa como filósofo que vem em um momento atual muito importante para nos fazer entender como filósofo como que se implementa os modelos de inteligência artificial para os processos de liderança nos dias atuais. Creio bastante oportuno, tanto para os modelos empresariais, para os modelos de liderança educacionais, esses elementos da inteligência artificial permeando os processos de liderança no nosso dia a dia. O foco do Marista enquanto instituição é proporcionar momentos formativos, de integração, com temas tão significativos para a vida da sociedade em geral. Então, o Luiz Felipe Pondé com certeza trará elementos, trará reflexões importantes para o dia a dia, especialmente dos professores do Colégio Marista. São instituições de educação que são parceiras e o Colégio Marista, obviamente, além deste momento do seminário, fomenta essa parceria com as universidades, tanto na Feira das Profissões quanto em outros eventos. ganhamos muita força a partir das parcerias no que tange trazer nomes de tanta relevância como o Luiz Felipe Pondé. Só é possível realizar com essas parcerias. Primeiro, é um prazer voltar a Chapecó, aceitar o convite, já estive aqui algumas vezes. O que eu vou falar sobre liderança, seja para quem trabalha na educação ou seja no mundo empresarial, eu vou falar sobre certas características do mundo contemporâneo que quem exerce a liderança deve estar atento. Portanto, eu não vou dar, como eu nunca dou, fórmulas para você ser líder, porque isso inclusive tem uma em cada esquina. O que eu vou fazer é apresentar características do mundo que a gente está vivendo, que são fundamentais para quem exerce a liderança saber lidar com elas. Eu diria que do ponto de vista das empresas especificamente, é o fato de que as empresas agora são chamadas a exercer papel republicano. O Estado não é mais capaz de tocar a sociedade, isso é uma. Uma outra questão que eu acho também bastante profunda, exige bastante atenção, é o fato de que a época que a gente vive, conhecida como modernidade, ela tem um movimento extremamente violento contra tudo que é o passado. Está na estrutura dela, está no DNA dela. E isso, por exemplo, deságua em dificuldade entre gerações. A forma como a geração mais jovem vê a geração mais velha. E que isso não vai passar. Na verdade, o foco do que eu vou falar é perceber que são questões que não devem mudar, certo? Elas devem ficar presentes conosco no mínimo 5, 10, 15 ou 20 anos. E que isso não vai passar.